Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão desta vez no município de Miracema. O telespectador deve ter acompanhado pela Nova TV em relação da perda precoce do policial Caio César Tofano e Silva em razão de um ônibus trafegar na contramão, na RJ 116, na altura de Miracema, vindo o veículo do policial colidir frontalmente com o ônibus. Como já disse, o ônibus estava na contramão, tirando a vida dele. O Caio tinha uma paixão pelos animais e o cão Caramelo, que ficava rodeando a viatura da polícia, todos gostavam muito do animal, e ele acabou sendo adotado pelo Caio. O cãozinho foi levado até o local onde Caio foi velado, né? E nisso o animal ficou rodeando, onde estava o corpo de Caio sendo velado. E depois ficou, como um verdadeiro cão de guarda, em frente à capela, o portão onde estava o corpo do Caio, né? Mostrando, aí temos imagem, todo o carinho, né? A dedicação pelo animal. E o animal respondendo, né? A esse amor incondicional dos dois. Mostrando um ser humano espetacular, o Caio. E mostrando a fidelidade do animal, o amor, por seu dono, né? Que o adotou de coração. São imagens que nos emocionam, né? Se por um lado a gente tem essa perda irreparável da vida de Caio, do outro fica a imagem de um policial espetacular, de um ser humano, que tinha um carinho especial pelos animais. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é 2522 9058. O nosso WhatsApp é o 999-09-0701. Nosso canal no YouTube é o Nova TV Friburgo. Basta dar um clique, se inscrever, que você vai receber diariamente notícias de Nova Friburgo e região. Nova TV, nossa força, nossa voz. Nova TV, nossa força, nossa voz.